Música O curso de fisioterapia da Unisc esteve representado na Holanda pela professora Isabela Martins Albuquerque. Ela participou do evento que foi organizado pela Sociedade Europeia de Respiração. Do que se tratou o trabalho apresentado? Este trabalho foi desenvolvido aqui no curso de fisioterapia por um acadêmico egresso nosso, Dano e Machado Cardoso. Foi o trabalho de conclusão do curso de fisioterapia e atualmente ele está desenvolvendo um estudo no qual foi originado esse trabalho que consequenciou a dissertação de mestrado dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em ciências médicas. Esse congresso então ele foi realizado na cidade de Amsterdã, na Holanda. Ele contou com a participação de aproximadamente 25 mil inscritos oriundos das diversas partes do mundo. Ele é um congresso da Sociedade Pneumologia de Respiratória e contou com a participação de diversos pesquisadores brasileiros do Rio Grande do Sul somente a URGS e a Unis que esteve representado. Para mim é um motivo de muito orgulho, como professora da casa, participar desse tipo de congresso, principalmente em virtude do motivo que nós temos a oportunidade de mostrar os estudos que nós realizamos aqui na Universidade em eventos desse porte, desse nível. Além da oportunidade de mostrar os trabalhos que nós desenvolvemos e principalmente eu reitero a questão do trabalho desenvolvido por um aluno nosso, do curso de fisioterapia. Como foram os processos para a produção do trabalho científico? Esse trabalho então, como eu falei anteriormente, ele foi realizado pelo acadêmico Dano e Machado Cardoso, cuja orientação foi feita por mim e pela professora Dulciane Nunes Paiva, também professora aqui do curso de fisioterapia da Universidade. E para nós é um motivo de grande orgulho apresentar um trabalho de um acadêmico nosso de fisioterapia, uma produção científica nossa aqui do curso, num congresso de grande visibilidade internacional, de grande porte. E também que é importante ressaltar que esse trabalho também foi publicado esse ano no Jornal Brasileiro de Epinemologia, em forma de artigo completo, que é uma revista de grande impacto e de grande visibilidade na área de epinemologia do Brasil. No episódio de hoje, da série Sons de Santa Cruz, conheço o gaiteiro Pedro Muniz. A reportagem foi produzida pelo acadêmico Nairo Orlande para a disciplina de estágio supervisionado em jornalismo. Pode ser que você não conheça Pedro Muniz, de 35 anos, mas se andou pelas ruas do centro de Santa Cruz, já se deparou com ele. Pedro é o rapaz que toca gaita nas esquinas da cidade. O instrumento, que hoje é sua companhia diária, foi uma herança do pai. Ele tocava a gaitinha de boca e queria muito que eu aprendesse a tocar gaita. Ele tocava de um lado e não tocava do outro, tocava do outro e não tocava do outro. E eu, quando eu peguei a gaita a primeira vez, eu tinha umas 14 anos. E aí eu fui ter aula com a professora, isso foi na Escola Alepagem, em Candelária, em 1991. E lá eu tive as primeiras instruções, mas foi só o básico. Depois aí surgiu a oportunidade, através da prefeitura, na época, eles colocaram o professor Lídio, que estava dando aula através do convênio com a prefeitura, para, no caso, quem quisesse aprender, ter aula de gaita. Aí eu estudei com ele três anos e meio. Durante muito tempo, Pedro foi entregador de jornal, chegando a pedalar 80 quilômetros por dia. Mas seu corpo começou a reclamar de uma jornada tão puxada, que começava às três horas da manhã. Comecei a me sentir meio mal, que nem diz o outro, entregando o jornal, porque a gente pega muito frio na madrugada, a gente sofre muito, que mais de um dia o jornaleiro em si é a solidão. E eu peguei quatro invernos corridos. Tanto que um dia eu estava pedalando e, de repente, eu caí, aqui na frente do posto Teixaco. Aí os PMs me recolheram, me levaram para o hospital e aí eu fiquei sabendo que tinha me dado, no caso, tipo de uma coisa, no caso, no cérebro, que eu estava, no caso, desgastado demais a minha musculatura mental. Sem poder entregar jornal, Pedro tentou diversos outros empregos, mas não teve sucesso. Depois de muito tempo parado, começaram as cobranças em casa. Como precisava de dinheiro, o gaiteiro deixou a timidez de lado e foi tentar a sorte com a única coisa que sabia fazer. Me lembro até hoje, até, a gente tinha que dar emoção, eu tinha que achar. Eu me sentei ali na frente da casa do Arte, as do Arte, minha, na Regina Simões, ali. Me sentei ali, né, para mim próprio, aquilo assim, me deu um tipo assim, eu não sabia se eu tocava, se eu não tocava. E, ao mesmo tempo, eu era obrigado a tocar porque eu precisava para mim comer. Então, peguei a gaita, né, botei no colo e comecei a tocar. Aí, botei o chapéu do lado. E aí, eu me lembro até hoje, eu nem olhava para o chapéu. Em 2008, Pedro lançou o seu primeiro CD, com 16 músicas, sendo quatro composições próprias. Uma espécie de homenagem a seu pai, já falecido. E ele disse para mim, meu filho, as músicas de hoje em dia não dá para escutar, uma bateção. Devido a esse pedido dele, eu fiz o meu CD, só gaita, violão e voz. Tirei bateria, não quis nada dos outros instrumentos. Aí, logo depois que eu lancei esse primeiro CD, o meu pai veio a falecer. E aí, ele me convidou, no caso, o seu Eloy, que no caso me ajudou a gravar o primeiro, pediu para mim gravar o segundo, porque muitas pessoas estavam me pedindo o segundo CD. E no segundo, eu fiz homenagem ao Dia dos Pais, ao Dia das Mães, né, e falei exatamente do meu pai em si, porque ele me deu toda a minha educação. Tudo que eu sabia, tudo que eu vivi, até o dia atual, eu aprendi dele. Atualmente, o gaiteiro não possui outro trabalho. Vive apenas de tocar sua gaita, inclusive animando algumas festas particulares. Mas o que as pessoas pensam quando vêm tocando na rua? Algumas pessoas passam por mim e simplesmente dizem, ah, mas esse cara só faz isso, não trabalha. Mas virou, virou o meu trabalho. Porque aqui é a minha vida, é o que eu faço, realmente. Outras pessoas me olham e me elogiam. Outras pessoas sentem saudade. Tem pessoas que ficam tão alegres, que começam a dançar. Foi com a gaita que ele encontrou uma saída em um momento de grande dificuldade. Hoje, a música não só faz parte do dia a dia de Pedro, mas também mantém a esperança de dias melhores. Olha, eu teria que sem a música, eu hoje não consigo viver. Mas, no geral, a música, para mim, ela é um sentimento vivo da alma. Porque se você está triste, você canta. Se você está alegre, você canta. Só que você não consegue fazer a letra de uma música, quando você vai tirar uma música, colocá-la no papel, você não consegue fazer se você não colocar o seu próprio sentimento. A seguir, você confere uma entrevista com a psiquiatra Regina Margis. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho